Bom dia, vamos bater um papo aqui com o presidente do sindicato dos condutores, o Gomes, a gente se conhece por Gomes, daqui a pouco ele vai falar o nome dele inteiro, mas vamos aí, Gomes, bom dia. Primeiramente meus cumprimentos a toda a imprensa de vocês aqui, é um prazer, viu Daniel, estar aqui com vocês, já estive várias vezes aqui na Princesa, eu sei que é uma pessoa que é muito querida aqui no Vale do Paraíba, estamos aqui para tocar mais um dia, eu espero também que amanhã, eu sei que o seu Corinthians vai ter uma vitória, mas eu vou torcer contra, viu Daniel? Cara, esse palmeirense aí não pode ganhar um pouquinho, ganhou do TIC, mas tem que estar morto, virou, entendeu? E já começa a roncar aí que está, entendeu? Mas Gomes, eu agradeço de você ter vindo, né? Aqui o programa é nosso, né? É da gente, dos sindicatos, para poder estar falando o que está acontecendo, para estar explicando para os nossos trabalhadores, né? Não é servidores, são todos trabalhadores, né? Então, e para os ouvintes também saber o que realmente está acontecendo na cidade e também, né? No dia a dia da gente, né? Porque a turma só joga pedra na gente, né? No sindicato só joga pedra, mas não é bem assim, né? É verdade, Daniel, eu que já estou há vários anos no sindicato, você também está há vários anos, é muito difícil esse trabalho para nós. Muitos pensam, ah, o sindicato é uma belezinha, belezinha não, a gente tem um trabalho honesto, mas é um trabalho muito difícil, assim, mexer com o povo. O povo pensa que o sindicato é uma coisa, mas tem que estar lá dentro para saber o que é, que não é fácil, né, Daniel? Perfeitamente, perfeitamente. Eu queria pegar um bom dia também do Cebola, que não é Cebola, né? É Antônio Carlos. Cebola, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia ouvinte da Princesa FM, eu também não posso deixar o bom dia dos meus companheiros que trabalham na empresa que opera aqui em Pinta Boiagava Urbano, que são os cobradores e motoristas, e parabéns para todo mundo, e eu estou aqui para expressar algumas coisas que estão acontecendo aqui nessa empresa que opera aqui em Pinta Boiagava. Então vocês podem ver quem é que vai falar aí, para poder passar, e pode, um pá e empurra para o outro, né? É, quando chega na hora de falar, é complicado, para a verdade. Ele já está por dentro também. Mas está certo. Mas fique à vontade. Veja só, Daniel, nós somos sindicatos condutores do Vale do Paraíba, nós peguemos da divisa de São Paulo e da divisa do Rio. Então é um sindicato muito extenso para nós, muito grande, pela quantidade de diretoria que nós temos no sindicato. Hoje nós estamos em 28 elementos, né? Felizmente, nós tínhamos o nosso presidente, que era o José Carlos de Souza. Nessa eleição teve aí, ele foi para a prefeitura. Eu, Gomes, já venho a três mandatos de vice-presidente. Então, deu de maio passado, já assumi a presidente desse sindicato. Então, aí, trabalhando, difícil mexer com os barão das catracas aí, né? Porque são as pessoas que querem ganhar muito dinheiro, não pensam na população. Porque eu falo, quando quer ganhar muito dinheiro, é subir muito a passagem. Eu acho que aqui em Pinda, aqui, até eu fico, assim, pensando que não tem nada a ver com o seu Vitor, que entrou agora, pegou aí um rabo de foguete. Pinda é um lugar que tem uma passagem caríssima aqui. Eu acho que essa empresa aqui, ela tem um IPK muito grande, mas na hora que se senta na mesa com os patrões, os patrões, muita fala que tem dinheiro. Mas quem paga isso é a população, é a população que sofre. E o transporte aqui de Pinda, Daniel, não é, quando eu falo Pinda, mas não é só Pinda, não. O transporte aqui do Vale do Praíba está precário, entendeu? Eu vejo aí agora, depois dessas eleições aí, os prefeitos que entrou, que pegou uma posição difícil sobre o transporte. Nem conseguiu o seu Vitor aqui. Aconteceu em São José. São José, uma cidade lá que teve lá um abuso lá na Tarifa, muito complicado. Tarifa em São José hoje, ela está R$3,20. Mas só que ela vem há dois anos, a R$2,80. Mas São José, Daniel, lá tem linha lá que tem 90 quilômetros. Por R$3,20? Por R$3,20. Diferente de Pinda, não é que eu estou aqui falando que Pinda é uma cidadinha, não. Pinda é uma cidade maravilhosa, entendeu? Eu sou morador de Tabaté e eu tinha muita vontade de morar em Pinda, porque eu gosto muito daqui. Tem um filho meu que mora aqui em Pinda, estou direto aqui em Pinda. Bem dizer, eu falo que eu sou até um morador de Pinda, entendeu? Mas pelo espaço da cidade, o tamanho da cidade, hoje a passagem aqui é cara para os moradores daqui. Onde é que eu posso falar e você vai confirmar? E 40% da população de Pinda se ganha salário mínimo. É. E paga-se uma passagem carinho, isso é verdade ou não é, Daniel? Verdade, 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 verdade. Ô Gomes, agora estou seguindo, os vereadores sempre batem, correm, falam, tal, mas até agora não conseguiu. Você falou, São José tem 90 quilômetros por R$3,20. A gente pega lá de Moreira, vem até Pinda, vem até o centro, né? Eu sei que quer ir até na Câmara Municipal, quer ir até na, vamos supor, na rodoviária principalmente, tem um ônibus que cai até no centro, né? Depois você tem que pegar um outro, se você não quiser ir a pé, você tem que pegar um outro para ir até, e paga mesmo o... O mesmo valor. Então, é uma coisa que parece que está difícil aqui na cidade, né? Mas que isso tem que ser revisto, né? E eu tenho certeza, Daniel, que a gente acompanha muitos anos aqui, eu tenho certeza, se abrir o link para a população, eu vou falar que o transporte aqui é precário, e é precário mesmo. Eu vejo aí carros alotados, falta carros nas linhas, entendeu? Chega final de semana, eu vejo a população reclamar que não tem carro suficiente para estar transitando a cidade, entendeu? Eu acho que a empresa Viva, é uma empresa que está aí, eu acho que ela deveria rever o lado dessa população, não ficar aí, ela tem 40 carros, sei lá, deveria ter 50, ajudar a população disso aí, entendeu? São os horários apurados que tem aí, motorista tem que andar, que se não andar não consegue fazer horário, e assim vai indo. E a população está sofrendo. Eu acabei de falar para você, Daniel, eu não moro aqui, mas eu acompanho muito aqui. Você entendeu? Então é uma população que paga aqui um transporte caríssimo, é uma empresa que ela faz tudo para poder atrapalhar a vida do trabalhador aqui de Pinta, cobrador e motorista, pega no pé dos motoristas, pega no pé dos cobradores, felizmente tem cidadãos aí da empresa que não tem respeito com esses trabalhadores. Nós temos aí um chefe de tráfico aí, entendeu? que faz o trabalhador de, me desculpe que eu vou falar, de gato e cachorro. Eu acho que a posição da empresa, quando se fala em empresa, eu falo, empresa é o trabalhador. É. Porque se eu não tiver o trabalhador, Daniel, essa empresa não anda. A mesma coisa aonde que você está. Se você não tivesse o trabalhador lá, lá não vai andar nada, não é verdade? É verdade. E aqui acontece isso com a Viva, que nós temos aí chefinhos aí que não respeitam esse trabalhador, trabalham o dia inteiro estressado, carros velhos, carros quebrando, banco quebrado, então a situação aqui em Pinta é complicada. Precisa muito aqui, Daniel, que o prefeito faça cumprir uma licitação aqui, ou vem uma empresa para cá que seja melhor, ou tendo a licitação, a Viva é obrigada a cumprir a licitação. E nós, sinicato, lógico, vamos ficar de cima que aconteça essa licitação, a empresa melhora. É, o sinicato é para fiscalizar. Exatamente.